Acabou pra pensar o que acontece com o resto dos esmaltes que são usados nos salões de beleza? Uma artista plástica aqui da capital teve a ideia de usar esse material pra criar obras de arte. Dá uma olhada aqui. As opções de esmalte para os clientes dessa esmalteria são diversas. Tem de todas as cores pra agradar todos os gostos. E quando o produto já está quase acabando, ou não pode mais ser usado para pintar as unhas, ele precisa ser descartado. Foi a partir deste material, que não teria mais serventia, que a artista plástica Renata Calado teve a ideia de fazer o reaproveitamento. Eu sempre trabalhei com reaproveitamento de materiais. E uma coisa que sempre me preocupou foi o descarte de químicos no meio ambiente. E passando numa das empresas aqui perto, eu percebi no lixo, junto com o lixo orgânico, os esmaltes. E aí eu pensei, bom, vou conversar, vou entrar nessa empresa, vou conversar com a pessoa e vou propor pra ela que ela me doe esses refugios de esmalte pra que eu possa fazer uma experiência com eles, aplicar nas obras. A Renata reconheceu o potencial do esmalte de fazer arte tanto nas unhas como também em telas e procurou parceiros para garantir o material. Eu passei em quatro empresas, desde salão de beleza até esmalteria, que foi onde eu cheguei, né? Na Cordeia Sim, do Anderson e do Marcos. E eles foram, assim, os únicos que me deram o retorno. A gente tem uma média de descarte de esmalte de em torno de dois mil vidrinhos de esmalte por ano, que acabava indo pro lixo, né? Então, tipo, a gente se preocupava, a gente tá jogando isso no lixo. Embarcamos na ideia, guardamos os vidrinhos pra ela e ela retira aqui todo mês. E é num ateliê montado dentro de casa que a Renata deixa a criatividade tomar conta e usa um esmalte que seria descartado para criar verdadeiras obras de arte. Esse projeto tá começando, então, assim, eu tô numa fase de experimentação com esse material. Eu tô explorando esse material. Depois de usar toda a tinta, as embalagens ficam praticamente limpas e o vidro é descartado corretamente. Quando a gente realmente leva a sério o estudo da arte, a gente sabe que, ao longo da história, os artistas sempre estiveram à frente das soluções. Eles sempre estiveram mostrando pra sociedade o futuro da sociedade. Então, a obra de arte, ela tem que andar nesse caminho. A gente já faz a arte no dia a dia, né? Que as pessoas saem daqui com a nossa arte, né? E, dessa forma, a gente consegue continuar nosso trabalho, que é continuar fazendo arte também, com o lixo, né? Que seria pro lixo. E, dessa forma, o lixo.